Uma batida entre dois veículos de passeio foi registrada agora há pouco na BR-381, é o texto conhecido como Rocinha, na chegada à cidade de Patinga, no Vale do Aço. Olha só. Meu Deus. Foram solicitadas viaturas de resgate do corpo de bombeiros, né, que já estão no local. A gente está acompanhando essas imagens aí, ó. Duas pessoas morreram presas nessa ferragem. Ah, é triste, né? Isso é gravíssimo. A terceira vítima, uma mulher, foi socorrida para o Hospital Márcio Cunha com traumas graves e fratura nas pernas. A Polícia Rodoviária Federal chegou no local para controlar a sinalização do trânsito lá. Outras informações, a gente confere logo mais no MG Record, às 6h55 da noite, com o nosso amigo Roberto Tomás, que tem conduzido o MG Record aí nas férias do Saulinho, né? O Saulo Bernardo continua de férias. Mas vamos voltar a falar do acidente, olha só. O saldo de duas mortes. Olha a imagem, como ficam os veículos. Provavelmente colisão frontal, né, ô retaguarda? Provavelmente colisão frontal, né? E as colisões frontais, além de outros fatores, os principais fatores, resumem um, ultrapassagem. A ultrapassagem, ela é uma coisa para você... É, e com faixa contínua fica pior ainda, né, diretor? Que aí é proibido com faixa contínua ultrapassar. Mas na faixa que autoriza a sua mão de direção ultrapassagem, precisa ter visibilidade, segurança da manobra, potência do motor e presença de espírito, né? Sem contar que a gente tem um outro fator, chamado piso da rodovia. Que costuma você sair para ultrapassar, você dá de cara com um buraco. Eu tô falando porque eu tô constantemente nas rodovias aí, ó. Eu viajo pra lá e pra cá, né? Ainda mais nessa 381 aí. Isso aí é caminho da roça pra nós, né? A gente vai muito no Vale do Ar, você vai muito a Belo Horizonte. É 30, é 30, é 30, é 30!